Olá pessoal, meu nome é Bonfim Heistals e eu estou na parceria com o C-Force. Confira nossos vídeos. Estou aqui com um amigo meu. Eu vou fazer um corte de cabelo e ensinar minhas técnicas para vocês, ok? Eu gosto de dividir o que eu sei porque eu não quero morrer com tudo o que eu sei, ok? Então é o seguinte, esse cabelo aqui é um corte meio tradicional e está na linha desses cantores famosos aí que eles seguem o topete nessa região um pouco mais cheia e bem desfiado. Eu vou usar uma técnica que eu quero passar para vocês, que é uma técnica do degradê dos pentes de máquina. Geralmente as pessoas passam o pente de máquina, vai direto, depois fica mais difícil para esforçar. Eu levei muito tempo aprendendo as minhas técnicas, então é bom treinar. A gente não consegue fazer as coisas de uma hora, principalmente quando você quer dominar todos os cortes de cabelo. Às vezes fazer com um pente só é fácil, ok? Então nesse caso específico, eu estou dividindo a ferratura aqui, basicamente. E aí eu não vou usar o pente direto aqui, eu vou usar um pente maior, ao contrário do que todo mundo faz. Entra com um pente menor direto, eu vou usar um pente maior de gradeira. Eu vou usar bastante a desfiadeira também. Vamos lá? Eu vou usar aqui o pente número 4 para começar nessa região aqui. Ok? Nessa região aqui, eu uso o pente. Porque ele vai querer passar 1,5, então eu não vou entrar direto com a 1,5. Ok, gente? Está dividindo aí as experiências, né? É bastante tempo já na área de cabelo, cortando o cabelo também. E me ensinando tudo o que eu aprendi, é dividindo e somando. Porque eu creio que a vida fica melhor. Então aqui, ó. Trabalhar com um pente maior, menor, é uma coisa que você vai dar o cabelo com um trabalho. Não significa que é tão fácil, porque é difícil você controlar, às vezes é dificultoso você controlar o cabelo grande com um cabelo embalado ou com um pente grande. Mas quando você vai treinando, treinando, vai fazendo isso um ar. Você vai perder um pouco mais de tempo nessa região, mas nesse mesmo tempo você vai economizar depois na hora que você for disfarçar. Se você entrasse com um número 1,5 direto aqui, seria muito mais difícil disfarçar a região da intersecção. Então você vai perder um pouco de tempo aqui, nessa região, trabalhando com um pente maior, mas depois você vai ganhar tempo. Essa é a minha dica para vocês. Confira os meus vídeos, eu tenho tâncias aí também, tenho bastante coisa aí para vocês. Parceria com os Epox Cabelo Brito. Então aqui, ó, faço a mesma coisa, sem cuidar na região. Quem tiver dificuldade pode estar dividindo com um cabelo com bastante cliques, essas coisas. Como eu já tenho uma certa prática, eu tenho o som do resultado que vai me dar, então já posso me permitir não precisar ficar dividido. Mas isso é porque já tem bastante tempo de experiência que já trabalhei na área de cabelo. Ok? Um abraço especial a todo mundo da Loneal. Eu digo, olha aqui, faz parte dos meus trabalhos. É muito importante. Agradecer a todo mundo pela cooperação. Você viu, eu fui circundando a região em volta da ferradura. Nesse caso, ele gosta de uma ferradura mais larga. A divisão aqui segue a vontade do cliente. Você tem que escolher essa região onde você vai trabalhar a divisão de acordo com a vontade e com a noção que você tem mistério com relação com o mundo. Seguindo os padrões de visagismo para cabelo. Eu costumo dizer que um cabelo bem contrário é o cabelo que se adora ao rosto do cliente. Muitas pessoas acham que o corte tem que se harmonizar. É o cabelo que tem que se harmonizar com o corte. Eu acho que você, cabelo bem contrário, você tem que harmonizar o estilo do corte ao rosto do cliente. E estamos aqui trabalhando ainda com a número 4. Nesse curso que eu estou dando, agora eu vou ensinar para vocês. Número 4 vai para 3. Para o número 3 aqui, olha. Trabalhando na mesma região. Nesse tempo aqui que eu estou perdendo, vai economizar depois para fazer um disfarce quase que perfeito nessa região. Eu trabalho quase na mesma região da 4. E vou sempre trabalhando a divisória aqui para, já como eu tenho uma cabeça, o estilo de cabelo que eu vou usar, também vai ficar muito antes. Eu perdoo um tempo nessa região, mas depois você vai se reinventar. Aqui, olha. Estou repassando muitas vezes na da porta, que é uma região de 50% do céu. E aí, olha. Confira também os meus vídeos de transa, no YouTube do Zé Potts. Digite Zé Potts. Zé com a C. Zé com a C. F O. O. C. O. O. E faça parte do meu fã-grubo, de pessoas maravilhosas e escamadas que me dá o prazer de pedir tudo que eu aprendi nessa vida. E também aqui demais, porque a vida é uma escola. Tá vendo aqui, eu circundei com a número 3, ó, dei continuidade com a número 3, na mesma região, sempre trabalhando. Se você for direto com a número 1 e meio, que é o caso que ele pediu, vai ficar muito mais difícil você disfarçar depois. E depois que você pegar no meio dessa técnica, você vai dar risada em cabelos masculinos. É um prazer estar com vocês. Pessoal, deixando o meu legado para a humanidade. Ah, me regressa, foi. Agora 3, eu vou entrar com a 2. Eu não posso entrar direto, se você entrar direto, depois você vai ter que trabalhar as diferenças. Então aqui, agora eu vou entrar com a 2, ó. Olha que interessante. Bem próximo da região de intersecção. Entendeu? Bem próximo da região de intersecção. Tá vendo? E você vai ficar ali, passando na máquina até dar o resultado esperado. Se a máquina for uma máquina boa, você ganha a pena. Invista em equipamentos bons. Um bom cabeleireiro, mesmo sendo bom, vai ter dificuldades usando equipamentos sem qualidade. A número 2, aqui na intersecção da 3 e da 4, na região do disfarce. Aqui. Agora eu vou entrar com a 1,5, que vai ter menos dificuldade para disfarçar essa máquina que fica aqui na região. Agora, gente, tá aqui, ó. Depois de passar a 2, a 4, a 3, a 2, agora eu vou entrar com a 1,5. A 1,5 é o pentímetro 1 que você abaixa aqui, ó. Essa diferença aqui dá 1,5. Vamos lá? Vou passar 1,5 aqui, gente, ó. Até a intersecção da 2, com a 3 e a 4. Vai ver que o disfarce deve ficar lindo, ó. Sempre tendo aqui uma manhã no cune, essa pegada do cune só vai desenvolver treinando bastante, gente. Aqui vai ficar bonito. Se eu entrasse com essa máquina cuneira, esse disfarce aqui seria quase impossível de se fazer. Daria muito trabalho, você perderia muito mais tempo do que esse trabalho que eu tive até agora. Zé Fox e Bonfim Has Tires. Fazendo diferença pra vocês. Tá vendo aqui, ó, gente, ó. Vou ir com a 1,5 até a diferença, ó. Ó. Vou virando. Eu vou te ver com a 1,5 até lá, ó, gente. Ó. Depois que você vier o campo de café estabelecido fica muito mais fácil de trabalhar. Quero agradecer também às pessoas da Hair Brasil, feira de estética que vem me apoiando bastante. Meu nome é Bonfim Has Tires. Sou parceiro do Zé Fox. Olá, gente. Olha, eu tô chegando aqui, ó. Na região da intersecção. Fica muito mais fácil. Depois que você sobrar conhece, a última hora que você entra aqui na esquiadeira, ó. E o disfarce vai ficar perfeito praticamente. Ou seja, eu trabalho com o pedaí dos pentimentos. Do menor, do maior para o menor. E a maioria das pessoas trabalha do maior para o menor. Não, trabalha, entra com o pente menor direto. Desculpa. Ó, a esquerda. Ó, o disfarce, ó. Mesmo assim, em algumas regiões, o colocador não permite um disfarce perfeito. Então, você vai ficar depois no acabamento. Mas o tempo que eu ganhei aqui para disfarçar já é bem fora a qualidade que você tem. Tá? Então é o seguinte. Eu passei a máquina número um aqui. O e-mail. E agora eu vou fazer a parte de cima. Vou fazer assim. Essa parte aqui, ó. Tá? Acompanhe comigo aqui. Essa parte aqui, ó. Eu vou seguir essa linha aqui, ó. Né? Com o dedo para baixo. E eu vou estar repassando aqui, ó. Nessa mesma. Nesse mesmo sentido. O e-mail. 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 te-mail. O e-mail. O e-mail. E o e-mail. O e-mail. direitinho, você pode fazer de trás para frente, tirando essa parte aqui, puxando sempre para trás. Como eu tenho essa prática de altura de dedo, leva tempo para desenvolver, mas quem já tem prática não tem problema, é só você seguir uma faixa, você vai fazer por faixas, você vai dividir, você primeiro fez as laterais, e aqui você puxa essa parte primeiro, na parte frontal, depois você vem na parte do meio, de novo a parte frontal, que vai germinar com a parte de cima, vou fazer uma sequência sempre, uma sequência que eu sigo, acompanha aí no vídeo que você vai ver que eu sigo uma sequência, para não perder a base das pontas do cabelo, é só treinar, e sempre mantendo a distância do dedo, aí eu venho aqui mais alta região, lateral aqui, puxando, todo para trás, de novo, certo? Aí agora, eu vou dar uma desfiadinha, então é importante vocês terem essa tesoura desfiadeira aqui, a desfiadeira vai ser importante para você disfarçar as mínimas diferenças, aqui ó, usando os dois lados do pente, e sempre subindo para fora da desfiadeira, batendo suavemente ou acelerando a velocidade da desfiadeira, toma cuidado que a desfiadeira ela também corta, para você não fazer buraco no cabelo, certo gente? Muita calma, e sempre observando se a marca está sendo disfarçada, para dar um degradê, para acentuar o degradê, do efeito da, do, dos pentes da máquina, ó, sempre para fora, e vai batendo suavemente, e alternando a velocidade da batida, ó, o disfarçado vai ficar quase perfeito, ó, tá, ó, sempre batendo nas marcas minhas, é lógico que tem que tomar cuidado com essa paranártica e aperfeição, muitas vezes a pessoa que vem na perfeição acaba estragando o corte do cabelo, tá bom gente? Bom, aí eu vou dar uma desfiadinha na parte, em toda a parte do cabelo aqui ó, para dar um efeito ó, ó, no caso eu dou duas batidas na cada desfiadeira, já dá um efeito legal no cabelo, tá, eu venho no, eu refaço todo o processo que eu fiz na parte anterior, empuxando e batendo na cada desfiadeira, ó, cada desfiadeira, para dar um desfiado nas costas, dá um efeito mais moderno no cabelo, quando ele for usar gel, fica muito melhor com esse tipo de acabamento que eu estou fazendo aqui para desfiadinha, bom, aqui, tecnicamente eu já finalizei o cabelo aqui agora, eu vou lavar esse cabelo, bom, gente, agora eu vou dar uma secada nesse cabelo, para você ver o efeito que dá de todo o trabalho que eu fiz, . . . . Vamos lá. Vamos lá. Gente, está aí, um cabelo, onde eu disfarcei as gigiões, aqui ele vai usar um gelzinho que vai dar um acabamento show de bola. Vou passar para vocês aqui. E aí 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 E aí